E a história da China lá, que ela segurou a informação de Uramier segurar? É você que está dizendo, agora não, para ver? Ô, presidente, eu posso falar da China, que hoje a empresa, como sempre, a empresa como sempre, criticando o cartão corporativo, sabe que os caras são tão mau caráter, que não dizem que parte da operação da China, três aviões da força aérea, por ser avião militar, foi financiado por cartão corporativo meu. E a empresa está tomando, usando cartão para fazer festa, falta de caráter e responsabilidade dessa imprensa aí, então cartão corporativo, parte de três aviões da força aérea que foram para a China, buscar lá os brasileiros que estavam lá, foi financiado por cartão corporativo, tá ok? Essa mídia é suja, seu presidente Não vou dar alô para ninguém, desculpa aqui É isso, seu presidente, essa mídia é suja, ela fala que a popularidade do senhor está caindo, é mentira, cresce a cada dia mais E aí Obrigado.